É o PODEI do Nickelodeon Os Fishers são agentes secretos que foram traídos Brevemente, os Spiders estarão de volta E com a missão mais importante de sempre Salvar os pais Perseguir os suspeitos E curtir a vida Não percas os novos episódios de Spiders Brevemente, no Nickelodeon Estás preparado para a corrida de carros mais incrível Bump Buggies O jogo de carros com telecomando mais divertido No qual ganha quem chocar melhor contra o outro Calcula bem o ângulo e uau Se chocares bem e o condutor adversário voar pelos ares Tu ganhas É super divertido Bump Buggies inclui dois carros, dois comandos à distância e dois condutores Podes chocar contra o teu adversário, fazer corridas e não te preocupes Porque os Bump Buggies não estragam as paredes nem os móveis Por isso, podes usá-los dentro de casa sem problema Com Bump Buggies vais poder correr e chocar todas as vezes que quiseres Usa o para-choques da frente para avançar e muito cuidado com os choques laterais Calcula bem o impacto, choca com força nos lados E o condutor adversário sairá disparado Ganhaste! Vamos vê-lo em Cabralenda Uau! Com os teus Bump Buggies vais passar momentos incríveis Podes colocar obstáculos, rampas, é alucinante Estás preparado para a corrida de carros mais incrível? Aqui estão! Bump Buggies Corre, choca e ganha! Liga o teu carro Coloca o condutor e estarás pronto Persegue o teu adversário Encontra o seu ponto fraco e diverte-te O comando possui o tamanho perfeito para que os mais pequenos da casa controlem os carros E muito cuidado quando te atingirem E BUM! O condutor sai a voar É super divertido! E recorda que os Bump Buggies não estragam os rodapés, os móveis nem as paredes da tua casa Vencer é muito fácil Tens de tentar chocar contra o outro carro na zona do para-choques lateral Faz pontaria e o condutor sai disparado Também podes jogar por equipas Bump Buggies é genial O emocionante jogo de carros com telecomando no qual ganha quem chocar melhor Podes chocar, fazer corridas, diversão total Bump Buggies inclui dois carros, dois comandos à distância e dois condutores para fazer corridas muito emocionantes Se conseguires que o condutor do adversário voe pelos ares, serás o vencedor Com Bump Buggies, diversão assegurada Bump Buggies